MÚSICA 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 Fala galera, tá começando mais um Muito Bom Fazer Para quem não me conhece, prazer é o Fernando E lembrando, se você é novo aqui no canal Se inscreve aqui embaixo com o botãozinho vermelho Não perde tempo, beleza? Se inscreve lá embaixo E se você já é inscrito e já sabe o que fazer, deixa o like aí no começo do vídeo pra estar ajudando E recado dado, agora segue o vídeo aí Fala galera, tudo bom com vocês? Tudo beleza? E como vocês já viram aqui em cima, vamos fazer um tape caseiro hoje Um tape caseiro de mousepad Pra quem não sabe o que é um mousepad, é isso aqui É isso aqui, é aquele tapetinho que fica embaixo do mouse, beleza? Então o nome dele é mousepad, pelo menos eu conheço como mousepad Se alguém souber outro nome aí, deixa nos comentários E hoje vamos fazer esse tape caseiro, pra quem é novo aqui no canal Eu fiz o ano passado um tape caseiro de EVA, se eu não me engano Faz um tempinho, acho que foi EVA mesmo Depois desse vídeo você dá uma conferida lá e dá uma olhada nesse tape caseiro que eu ensinei a fazer o ano passado Mas primeiro assiste esse vídeo inteiro, beleza? Não esquece de deixar o like, depois você vai lá ver esse vídeo aí que eu ensinei o ano passado, ok? E bora pros materiais aí Bom galera, já anota os materiais aí que vamos usar Vamos usar uma cola adesiva, você pode estar encontrando nessas lojas que vende materiais de construção Ou você também pode estar achando em alguma madeireira, beleza? Também vamos usar galera, o mousepad, beleza? Pode ser qualquer cor, tanto faz aí Uma tesoura sem ponta de preferência Uma caneta, um deck, um estilete e um fingerboard, é óbvio E bora pro primeiro passo aí galera Primeiro passo, é óbvio que eu vou tirar aqui o tape antigo, né galera? Vamos tirar aqui o tape antigo Pronto, tirei galera, agora vamos pro próximo passo aí Nesse segundo passo galera, vamos pegar o nosso deck, vamos colocar aqui em cima Pegar uma caneta e riscar em volta, ok? Não sei se vocês vão conseguir ver aí galera, ó Fiz o risco aqui em volta, eu consigo ver aqui E se você for fazer na sua casa, também você vai conseguir ver, ok? Ou também vocês podem fazer o seguinte galera Pegar aquele tape antigo, ó, que eu tirei aqui Colocar aqui em cima Pegar a tesoura e recortar em volta desse tape, beleza? Pronto galera, já cortei Agora você vai fazer o seguinte, você vai colocar o dedo aqui em cima Vocês vão perceber que nessa parte de cima aqui do mousepad Ele é um pouco mais liso Na parte de baixo aqui, ó Na parte de baixo aqui, ó Ele tem mais aderência Você consegue sentir melhor aqui, consegue ter mais contato E ter mais aderência Desse lado de cá, ok? Então eu indico ficar com esse lado aqui pra cima Agora vamos colar no nosso deck Vamos pegar a nossa cola adesiva agora Abrir aqui Agora só eu passar aqui no deck galera Ou melhor Acho que eu vou fazer o seguinte Vou passar aqui, ó Vou passar aqui no tape Depois de ter passado a cola Só colocar aqui em cima aqui do nosso deck Agora pessoal, só esperar secar Apertar ele bem aqui, esperar secar Depois vamos testar, vamos ver o que dá pra fazer Se dá pra fazer manobra com esse tape aqui Beleza? Bom galera, já se passou uns 10 minutos mais ou menos Não secou 100%, né? Mas já dá pra continuar mexendo nele Vou pegar essa lixa aqui agora Que eu não falei nos materiais Mas como ficou um pouco torto Não sei se vocês vão conseguir ver Saiu um pouco aqui Ficou torto E pra ficar um acabamento mais perfeito Ficar parecendo um tape profissional Eu vou fazer um acabamento aqui, ó Estão vendo aqui, ó? Vou lixar aqui pra fazer um acabamento Pra ficar mais perfeito o acabamento aqui E parecer com um tape profissional mesmo Beleza? Depois de ter feito aqui o acabamento aqui, galera Vamos pra parte que eu mais gosto Que é testar nosso projeto Vamos ver se vai dar certo aqui Nosso tape caseiro Beleza? Vamos testar aqui agora, então Vamos ver se vai dar certo aqui Tchau. 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 Bom galera, fim de vídeo, vocês viram aí que eu fiz o teste e agora eu vou falar para vocês como foi esse teste. Particularmente eu não gostei muito não, porque ele plano, no chão ali, plano ali, ele vai até bem, você consegue mandar algumas manobras, mas na hora que você vai pegar um obstáculo, na hora que você vai chutar aqui, na hora que você chuta, sobe, vai, mas aí na hora que você vai chutar aqui com esse dedo para mandar o flipper, ele já escorrega, escorrega o dedo, então no chão ali, plano ali, ele manda, dá para mandar, mas não fica muito bom, ele está deslizando um pouco ainda. Agora galera, não sei se é porque eu estou acostumado com um tape profissional, né, pode ser que seja isso, por isso que eu senti bastante diferença, mas se você não tem um tape profissional, isso aqui vai ajudar bastante, isso aqui já vai quebrar um galho, mas eu achei ele um pouco liso, ele está deslizando bastante. Principalmente quando eu vou subir, quando eu chuto aqui para subir no obstáculo, para mandar uma manobra no obstáculo, ele desliza um pouco. Ele ficou bom, mas ainda não ficou legal, sabe? Para começar, para quem não tem, está bom, isso aqui está ótimo, mas para quem já tem um tape profissional, não recomendo muito não, fica com o seu profissional, porque esse aqui não vai ajudar muito, ele desliza bastante. Ah galera, outra coisa também, eu já ia esquecendo, está vendo isso aqui? Está com tape profissional e esse aqui é o tape caseiro, ele ficou bem mais grosso, deixa eu colocar aqui perto, ficou bem mais grosso e isso deixou ele pesado, ficou bem pesado esse cleanboard por causa do tape. E como ele ficou mais pesado, na hora de mandar as manobras, na hora de chutar aqui, eu tive que chutar com mais força, então foi difícil para aceitar as manobras por causa disso, porque ele ficou bem pesado, aí eu tive que usar mais força aqui para chutar ele e conseguir acertar e encaixar certinho a manobra, beleza? E é isso aí galera, espero que tenham gostado do vídeo, se gostou já deixa seu like aí para ajudar o canal, beleza? Se inscreve aqui embaixo se você é novo, está chegando agora, se inscreve lá embaixo aí, compartilha esse vídeo com seu colega, se esse vídeo ajudou você e se você acha que vai ajudar seu colega, então compartilha esse vídeo, ok? Até a próxima, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho